E hoje a gente vai conversar com a Roseli. Ela tem uma agência de intercâmbios aqui e ajuda mó galera na comunidade brasileira. Fica com a gente. Oi, gente. Hoje eu tô aqui com a Roseli. Ela é CEO de uma agência de intercâmbios aqui na Austrália. O nome é Happy Austrália. Nada mais... Mentira. Gente, eu ligava que era Happy. Não, é Happy. Porque pra mim é Happy. Porque ela é a pessoa mais feliz do mundo. Então eu acho que não seria nada mais justo colocar o nome de Happy Austrália. Então eu mudei o nome da empresa Roseli Austrália para Happy Austrália. Ela é CEO da empresa Roseli Austrália. Ela é uma agência de intercâmbio aqui na Austrália. E ela vai contar um pouquinho como essa empresa começou. Como é ajudar os estudantes na Austrália. Brasileiros na Austrália. E vai falar bastante coisa pra gente que pode ser bem útil pra quem tá precisando de dicas de intercâmbio. Pra quem já tá aqui também, né? Já tem que renovar visto. A gente que é estudante sabe que é um processo bem complicado. Então ela tá aqui pra dar várias dicas. E fala um pouquinho, Roseli. Conta um pouquinho quem é você. De onde você é no Brasil. Oi, gente. Meu nome é Roseli. Eu sou de São Paulo. Eu nasci e cresci em São Paulo. Mas é a família do Nordeste do Brasil. Então acho que é por isso que eu trago mais essa felicidade dentro de mim. Gente, é a pessoa mais feliz do mundo. Vocês vão ouvir. Como o Nordeste era muito feliz, eu gorduro muito disso, né? Eu me perfeita. Eu tive vários momentos na minha vida, assim. Eu posso dizer que tudo. Sou muito eclética, né? Mas uma das vontades que é essa experiência no Brasil, assim. Eu não me encontrei com nada. Ela me fortaleceu pra quando eu cheguei aqui na Austrália eu ter mais determinação na minha carreira. Eu vim pra casa em inglês. Inicialmente eu só vim passar seis meses. Você tem quanto tempo que você tem? Seis anos. De seis meses prazer. Tivemos um imprevisto. Mas eu vou resolver o radar. E a Rosi estava falando agora, né? Sobre a sua experiência no Brasil. Que você não tinha se encontrado muito bem. Sim, sim, sim. Aí eu vim pra falar com o feito mesmo. Eu vim pra fazer inglês. E aí eu acabei sendo outras coisas que eu falei assim, nossos países é realmente maravilhoso, né? No começo, quando a gente chega na Austrália, a gente fica comparando as coisas. A gente acha que o Brasil não é muito bom. Mas aí, com o tempo, tem outras coisas que a gente percebe que eu falei assim, não é tão bom. Exatamente. Nenhum lugar é perfeito. É, não existe um lugar perfeito, né? Mas contando um pouquinho do meu trabalho, quando eu estava no meio da minha faculdade, né? Eu me identifico muito com essa área de escola, sabe? Minha família trabalhou em escola o inteiro lá no Brasil. Então, eu tenho esse background, assim... Já tenho investido. Agora é muito bom. Então, eu gosto muito da área da educação. E eu também pesquiso muito, né? Sobre os cursos, sobre os papoes, e fazer universidades. E aí foi nesse primeiro momento, assim, que me desperdou esse desejo de trabalhar nessa área, né? Era da educação aqui na Austrália. E isso você estava aqui há quanto tempo? Eu estava há um ano e meio. Um ano e meio. Quando eu cheguei, como eu não falava inglês, né? Eu fui trabalhar numa lavanderia e faço a roupa. Muito legal. Aí continua. Você estava falando... Ah, sim. Aí eu estava fazendo roupa. Ela estava trabalhando numa lavanderia. Que era o lugar, assim... O lugar mais bizarro que eu vi toda a minha vida, sabe? O lugar de hotel? Não, era no... Era em... Como é o nome? Era por lá de Norte Sismen. Não. Na zona ponte, assim. Mas era muito engraçado, porque... Meu, tinha tanto aparato. E você tinha a pavô de barato a noite ou era? Não, não tinha. Mas, é... Eu achei engraçado que tinha eu, a amigadinha, a Ju, né? A Juliana. Oi, Juliana. A gente ia fazer isso. Aí também tinha o Lucas. Mas, no começo, eu lembro que tinha quatro pessoas. A gente trabalhava tudo à noite, né? Era à noite. Não, a gente entrava às 11 da noite e saía às 7 horas da manhã. Era muito fechado. Era muito fechado. E aí, depois, com o tempo, a Ju foi embora pro Brasil. O Lucas foi dar aula de inglês também, foi embora pro Brasil. E o outro menino lá da Tailândia, que trabalhava com a gente, o James, ele também... Ele, no princípio, ele acabou, ele teve que ir embora. Só isso que só sobrou eu, não é? Depois de um tempo, né? E aí, eu fazia o trabalho de quatro pessoas. E aquilo foi muito interessante. E eles não contrataram o dinheiro? E continuaram me pagando a mesma coisa. É, anyway. Austrália. Austrália é a minha life. Mas... Mas aí, quando eu estava passando roupa, eu sabia que aquela fase da minha vida era passageira. Aí, eu estava passando roupa. Passando roupa. Uma fase passageira. E aí, que tá? É que é o segredo da vida, né? Às vezes, as pessoas estão fazendo alguma coisa que elas não gostam muito. Mas é uma ponça. Nenhuma fase, ela dura pra sempre. E o que as pessoas estão plantando hoje, o que você tá plantando hoje na sua vida, é o que você vai colher no futuro. Toda a sua vida em dez anos, se eu vou levar dez anos a partir de hoje, é o que você tá plantando agora. E esse sempre foi o meu pensamento, né? Exatamente, como eu penso. Nada na nossa vida acontece por acaso. Sim. Todas as fases que a gente passa, lá na frente vai unir. Em algum momento, isso vai se encaixar. A gente vai entender o porquê, pra que que a gente passa com aquilo todo. Sim. Aí, eu comecei por aí. Poxa vida, mas eu estudei tanto na minha vida e agora eu tô passando roupa. Você estudou o quê? Não, eu fiz várias coisas. Eu comecei umas quatro faculdades no Brasil, eu não terminei nenhuma. Eu morei em alguns locais, né? Mortei bastante. A maior parte da minha vida eu passei em São Paulo mesmo, mas... Assim, eu não tinha me encontrado ainda em algo. E o que eu tentava fazer, sabe? Quando sempre acontece alguma coisa que te pede, aí você vê que tá tentando formar uma atitude, mas aquilo tava sempre te impedindo. Eu diria que aquilo... Eu não tava seguindo o caminho certo na minha vida. Porque quando eu comei um outro rumo, por exemplo, quando eu vim pra Austrália, e aí tiveram dificuldades no começo, né? Isso, óbvio. E as continuidades, as dificuldades, elas sempre vão existir. Mas a maneira como você lida com elas, sabe? Algumas pessoas, elas reclamam, outras pessoas, elas encaram as dificuldades como uma oportunidade de crescimento, né? Foi assim que... A primeira filosofia de vida é o pensamento que eu plantei. E esse fato, assim, de eu... Já tá muito bem as pessoas por onde eu tô, né? Porque eu aprendi isso com a minha família, né? Dividir as coisas, né? Compartilhar. Isso é muito legal. E o mais importante de tudo, quando você faz alguma coisa, é você que tá fazendo tudo que você gosta. Sem pensar em algum retorno, né? É, sem pensar no retorno, porque o retorno, ele... Quando você age dessa forma, o retorno é até maior do que você imagina. E é natural. Sim, sim, sim. Você não... Quando as pessoas agem em busca de um resultado específico, às vezes elas se cruzam, porque não atingem aquilo daquela forma toda desesperada. Mas... Contando um pouco do meu trabalho, eu... Tá incrível, né? Sim. Como é que você começou essa questão de ajudar os estudantes? Porque eu lembro de você, em 2018, eu fui lá na escola e você falou assim, ah, não, eu vim aqui só pra olhar um curso de uma amiga. Ou seja, você não trabalhava ainda com aquilo. Não, é que eu trato os meus clientes com um amigo. Ah, sim. Eu já devia estar trabalhando. Eu trato as pessoas também com os meus amigos. É que é engraçado ser naturalmente, sabe? Mas é natural. É natural, mas é uma coisa assim, forçada, sabe? A gente falou assim, ah, vou trocar dentro de uma pessoa... Então, eu não faço mais adiante. Eu não sei se é que eu tenho fatura. Eu fiz outro. Bacharelado em contabilidade. Ah, é... É account. Teoricamente, né? Estou brincando. Account da sua própria empresa. Na realidade, eu pago uma... A contadora. Então, nem pra isso ela dá, eu não entendi. Nem pra isso a faculdade serviu. Não, é que aqui na Austrália tem TaxPage, né? E tem um account. Então, o que eu aprendi na faculdade foi mais voltado pra grandes empresas, assim, um corporativo. E já trato uma conta da minha empresa, que eu tenho TaxPage. Então, é que engraçado, né? A pessoa fala assim, não, mas você não fez possibilidade. É, mas aí... Mas é tipo, sortos de casa não faz nada. E assim, honestamente, a contabilidade foi um dos cursos que eu terminei, né? Mas outros cursos que eu comecei e terminei foram Engenharia. Nossa, tem tudo em pé. Foi relacionado. Mas, assim, não tem nada a ver com o filme, gente. Não. Se vê, precisa ir no filme. Acho que é minha calma. Gente, é lindo que vai fazer. Aí, quando você foi parada, como é que você criou? E aí, eu criei um relacionamento com as escolas, né? As pessoas passaram a me conhecer. E isso facilitou os acordos. E eu me aproxinei, né? Das escolas. Principalmente nas escolas menores, que não tem tantos estudantes. Por exemplo, latino-americanos, né? É, muito comunitariado. Sim, sim. E aí, eles querem atrair pessoas de outras personalidades. E foi assim que eu comecei a fazer parte do mercado educacional, né? E, então, quando foi no final de 2018, decidi tomar um palácio maior. E aí, foi quando eu resolvi realmente me estruturar mais. E aí, eu abri a igreja na casanha. Aí, eu fechei em Sidney. Mas por que? Tem algum segredo na casanha? A casanha é um lugar maravilhoso. Tem maravilha, muito exuberante. A controvérsia. Algumas pessoas falam do clima, né? É um frio, mas é uma coisa meio diferente. Porque em Sidney, ele vem a falta muito. Na casanha, eu não sinto, por exemplo, a sensação térmica em Sidney, em alguns momentos, eu tinha mais frio do que... Na casanha, sim. Sabe? Porque não vem da câmera. Pelo menos, eu sou um dos anos. Então, eu fui pro Brasil visitar minha quadrilha, porque eu já tava quatro anos, né? Foi bem nessa transição. Eu tava abrindo empresa, né? E aí, eu tava quatro anos fora de casa. Eu fui lá visitar minha família. Quando eu fui lá no Brasil, aí eu via os... Por exemplo, o meu cabeleireiro, ele tava no mesmo lugar, sabe? Eu fui visitar os meus amigos. Então, tava... Sabe aquela sensação, assim, tipo assim, de raiz? Nada muito sono. É! Mas, tipo, essa coisa de criar raiz em algum lugar. E eu tava sentindo falta disso. Porque na Austrália, as pessoas vão viver o tempo inteiro. Principalmente em origem, né? É, em origem. Sim. Eu tava em busca de me estabelecer mesmo, né? A Fasvani, ela é um lugar maravilhoso. Em questão de natureza, ela é um lugar, assim, de oportunidades. Pra quem tem esse espírito empreendedor, né? Que algumas pessoas vão falar, como assim, Ah, não, porque não tem emprego. Mas... Se você meter a mão na massa, E você consegue fazer alguma coisa, não? Porque eu acho que vai muito a experiência de cada um, também, né? E como... Às vezes as pessoas comparam, assim, Sidney com Tasmânia. Aí, tem mais... Por exemplo, Eu tenho oportunidade de emprego em Sidney, porque é uma cidade maior. Mas a Tasmânia, assim, É o lugar mais aconchegante. Então, tem que ter um bom relacionamento com as pessoas locais, sabe? Pra você conseguir ter mais oportunidade. Ou, pra quem quer empreender, né? Que foi no meu caso, Não tinha nenhuma outra agência latino-americana Como os que foram fisicamente na Tasmânia. Ah, legal. Então, eu fui a primeira. A primeira. E aí, graças a isso, Na Tasmânia, eles têm um vício no New York Times News. É uma categoria do vício regional. E aí, foi um desses fatos que eles... Eu acho que o governo aceitou, né? O Departamento de Secura. Eu acho que não grava eles. Então, pra você, Que é empreendedor, Quer abrir um negócio, Tem um business, Por que não Pensar na Tasmânia? Eu acho que é até uma dica, né? Sim, sim. Que a dica pra as pessoas que estão aqui, Estudantes mesmo, na Austrália, E tem vontade de empreender, Tem uma ideia legal. O governo da Tasmânia Ajuda as pessoas. Se dá o vício. Foi isso? Foi esse fato. A Tasmânia foi generosa pra mim, Em termos de vício, né? Também de 4 anos de vida. Fazem 2 anos, 3 meses que eu tô morando lá. Passa muito rápido. Mas, assim, Eu... Eu diria que eu me encontrei lá. Eu não sei do dia de amanhã, né? Mas, hoje, O que eu diria, É... Que eu quero... O que você mais gosta de falar lá? Assim, Eu quero morar lá, O dia inteiro, assim, sabe? É... É igual a mim, assim, Eu quero morar em Dundcoach pra sempre. Mas, o que você quer? Me dá um ponto forte, Assim, da Tasmânia. Porque muita gente tem esse preconceito. Eu tenho esse preconceito com a Tasmânia. Que é frio, Que eu não acho interessante. Então, isso dá um ponto forte. Porque muita gente tá pensando em se mudar, Ir pra uma regional, Mas não sabe pra onde ir. E, às vezes, tem esse preconceito, Como eu tenho. Com a Tasmânia. Então, talvez seja uma boa. Eu vou te dar uma dica. Fala pra quem tem um ponto forte, Pelo menos lá da cidade. Tá? É, na cidade. Não, então... Eu vejo, assim, É um lugar de oportunidades pra... Pra quem tem esse experiente empreendedor. É um lugar que... É... Tem muito a crescer. Eles tão começando a investir mais agora. É... Minha universidade da Tasmânia Tá tendo mais campos, Na região de Concesco. Tem que ajudar. São... É... Uma coisa assim que o governo tá investindo muito. Então, quem tá pegando isso no comecinho, Tá? Não tá pegando isso. Sim, exatamente. E, quanto a isso, Acho que, Nenhum lugar, Você pode mudar, assim, Os preparados. Você tem que ter uma reserva financeira boa. Você tem que ter um plano, assim, É... Sólido, sabe? Porque... Eu fui... Mas eu fui, assim, Direcionado. Eu sabia que ela não tinha outra... A lista de intercâmbio, Porque eu, latino-americana... Tinha pesquisado bastante mercado. Exato. É... Porque, pro visto, É... E os buitmenses dos buitmenses dos buitmenses... É... Tem que utilizar as forças e as habilidades. Isso. Pesquisei como isso em português. Daqui eu tava tentando. Mas, assim... É... As pessoas... As pessoas... Acho que... Às vezes, Tá na natureza do ser humano reclamar. Assim... Assim... Mas isso em qualquer lugar do mundo, Sabe? É... E eu não vou dizer assim... A nossa área do GAPT não existe no GAPT. Mas, O que a gente pode fazer pra colaborar com aquele lugar que tá melhor? Né? Então, às vezes, a gente até... Um sorriso já muda a vida do ser humano. E nessa sua jornada, porque, né? Com certeza, super conhecida pelos brasileiros aqui. Ela já ajudou, sei lá, centenas de estudantes. E com certeza, você já teve algum momento pra falar... Caraca, acho que esse caso é difícil de ajudar essa pessoa. Ah, não. Sim, sim. Como é que você consegue lidar com essas dificuldades? Como é que você liga? É impossível alguém saber de tudo na vida, né? E também, é... Não depende só de mim. Depende da imigração. Então, tem coisas que eles pedem. Poxa, mas por que tá tudo dando pra mim? Às vezes, o caso da pessoa, o background da pessoa... Não é muito do perfil que eles esperam do estudante, sabe? Então, tem coisas assim que as dificuldades, elas sempre vão aparecer. Mas aí, como que eu fiz um vídeo da fora? Exato. Então, eu não sei de tudo. Ninguém sabe de tudo. E quando acontece alguma dificuldade, assim, no nível mais... Uma dificuldade um pouco maior, Eu procuro outros profissionais, sabe? Ou me consulto com outras pessoas também, da área, sabe? Eu sempre me aproximar dos outros profissionais. Eu não vejo as pessoas falando em correntes, eu acho que ninguém era sozinha, sabe? Então, eu tô sempre participando aqui inteira, né? De convenções, eu viajo bastante pela estrada. É, só isso aí, né? Mas, três vezes que ela veio pra Gold, eu falei, como assim, gente? A pessoa voa mais do que... Fica mais voando pela estrada. Porque eu vejo Sidney, Tasmânia. Ocote, Tasmânia. Aí vai pra Flor... Sei lá, tá em todos os lugares. Por que que você viaja tanto? Por que que você investe tanto nisso? Porque uma viagem é um investimento. Você tá indo ganhar conhecimento, mas você tá investindo nesse negócio. Por que que você acha que você faz muito nisso? E eu vejo muitas agências, muita gente que não faz tanto. A galera manda os estudantes pra qualquer escola, que eles nunca... Que eu conheço, que nunca visitou a escola, mas fala, a escola é maravilhosa. Então, você vai lá, você se preocupa, você vai no lugar, conhece realmente as pessoas. Por que você faz isso? Eu acho que na vida tudo é relacionamento, né? Você tem um relacionamento com as escolas, você tem mais poder de negociação. Tem algumas regras de riscos, então... Todas as regras existem exceções, né? Então, quando eu sinto muita confiança, que tem outras nacionalidades, né? Outras nacionalidades que elas não têm um poder de negociação tão forte. E também, é por causa de ser mulher, tem outras nacionalidades que eles têm um pouco de... Eles não negociam com... A gente tá na Austrália, né? Deveria ser todo mundo igual. Mas tem um pouquinho dessa... Como é que eu falava? É confuso. Principalmente pelo fato de eu ser uma pessoa feliz, né? E às vezes... Que essa felicidade, ela é confundida. Porque, às vezes, dependendo da que eu acho, as pessoas não acham que é uma coisa tão séria. Assim... Mas a minha filosofia é a gente tentar encarar as coisas, sabe? Tentar transformar as coisas... De qualquer maneira mais... De qualquer maneira mais... 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 Porque... É... O processo de vista realmente é uma coisa que você parar para pensar, se você olhar como se é doido, né? Assim, para você que está fazendo e para a gente, né? Para o estudante que está ali, a gente coloca a nossa vida, literalmente, nas mãos de um agente estudantil, né? E muitas vezes, eles estão fazendo por números. Eles... É... Colocam o estudante como um número. E o que eu vejo muito é a Rose tratando o estudante como uma pessoa. Sim. Como um amigo, como um ser humano, que tem uma família, no meu caso, eu tenho um marido, eu tenho minha filha, eu não vou arriscar o meu visto, a aplicação do meu visto na mão de qualquer pessoa, que só está tratando de mim como se fosse um número. Então, eu vejo muito isso, essa empatia, né? De você olhar para a pessoa como uma pessoa, como uma pessoa que tem uma história, que tem um sonho, que tem... Eu sinto muito isso. Sim. E eu acho que é isso, é isso também. E quando eu ouço, não sei que cada pessoa tem uma história diferente. E cada... A história é única, né? Exato. Não tem nada, assim, pode ter coisas parecidas, mas nada é exatamente igual. E essa que é a margem das coisas. Porque eu acabo me envolvendo tanto na história das pessoas, sabe? Eu tenho que me colocar no lugar da pessoa, que eu acho mais difícil, eu falei, eu comprei. Sabe? Eu acho que é aí que talvez, quando a gente coloca assim, no lugar das pessoas, a gente toma decisões mais... Mais certeiras, assim, do que só pensar em dinheiro para o business, porque isso tudo é consequência, sabe? Eu... Quando eu trabalho, eu não estou pensando nos números. Ah, eu vou fazer... Ah, a gente descobriu isso. É, eu não penso nisso, porque eu sei que isso é consequência. E quando essa sementinha, assim, que você planta, sabe, com amor, quando você coloca emoção no seu trabalho, você admira o seu trabalho, sabe? E aquilo que, assim, é uma satisfação tão grande, e automaticamente o benefício financeiro, ele acontece. Até porque, às vezes, as pessoas falam, ah, mas você não está ajudando, você está sendo paga. Não, gente, não é isso. Todo mundo que trabalha precisa receber, isso é natural. Mas a forma como você faz para as pessoas é o que vai dizer se você realmente está fazendo para ajudar ou não. Independente se você está recebendo, assim, é o seu coração, é a sua vontade de ver o outro bem. Sim, eu já vi, assim, eu já presenciei coisas muito legais que eu, de verdade, eu não imaginava que ela poderia ser capaz de fazer. E quando eu pensei, a gente está escolhendo, né, o Douglas Rio, a gente está escolhendo as pessoas para entrevistar, para conversar, para apresentar para a comunidade brasileira, conhecer um pouco melhor e tudo. Quando eu pensei em agências importantes, eu tenho outras pessoas, eu tenho pessoas maravilhosas que me ajudaram muito também. Mas eu não consigo ver o coração, o coração igual da Rosa em outras pessoas, porque eu vejo o amor de realmente tratar como amigo, tratar como parte da família. Eu tenho uma experiência, eu vi, né, tem um estudante que ele teve um problema muito sério e ele teve, foi muito, muito sinistro, assim, o que aconteceu com ele. Aí, uma pessoa da família dele me pediu ajuda, como eu sou psicóloga, ela me pediu ajuda, eu conversei um pouquinho com ele e o estado dele realmente era muito sério, era muito grave. Ele precisava de ajuda realmente naquele momento e você foi a única que eu vi simular, porque a família dele não estava aqui, mas a Rose se propôs a ajudar. Outro dia, eu falei com ela e ela falou assim, ah, eu tô indo pra, tô rolando pra Sidney pra procurar um estudante que tá desaparecido, que a irmã, né, a pessoa, a pessoa da família não consegue falar, a mãe tá procurando, tá desesperada, a irmã já contactou todo mundo, não consegue falar, encontrar a pessoa. Eu tô indo pra Sidney pra procurar esse estudante aqui e isso não é algo comum. Eu acho que eu não vou julgar, né, mas é realmente algo que me importa, sabe, porque eu olho aquela pessoa, você poderia ser meu irmão, sabe, e a consideração de nós seres humanos também, acho que nós somos seres humanos, sabe, e é uma coisa assim, que a gente nunca sabe que pode acontecer qualquer dia de amanhã, né, e se cada pessoa conseguir ajudar ao seu redor, sabe, o mundo, ele já se transforma, ele se transforma, tem uma grande oportunidade, uma grande corrente, corrente do bem, né, vamos dizer. Sim, eu sou muito feliz, assim, esperava, eu entravessando esse caso bem específico. Eu queria se entender, como eu falei, eu escolhi a Rose, assim, pra apresentar pra comunidade, porque eu sei que tem muita gente que tá no Brasil se programando pra vir, tá aqui precisando de ajuda pra, né, renovação do visto e tudo. Cara, pense com o coração, sabe, como, tente contar com alguém que realmente se importa com vocês. Porque hoje mesmo a Rose tava comentando que as escolas estão loucas atrás de dinheiro, porque não tá entrando estudante, e, cara, eles tão fazendo de tudo pra prejudicar o estudante e pra eles continuarem ganhando. Infelizmente, algumas agências também fazem isso. Tem muita gente boa, né, eu mesma fui de uma agência maravilhosa, só tenho a agradecer a pessoa, mas tem outras que, cara, prejudicam, porque pensam no luto, pensam primeiramente naquilo que vem, né, alimentar ela, que vem pensar realmente só no âmbito dela. E você encontrar uma pessoa que realmente pensa em você, que realmente se preocupa com você, é algo muito, muito difícil de encontrar. Né, e eu queria te agradecer pela entrevista, e eu queria umas dicas, assim. Ah, sim. Você, nesses quatro anos trabalhando com isso, quatro anos trabalhando com ele, né, com o intercâmbio do estudante. E o que você poderia dar dicas pra quem tá pensando em vir pra cá, pra quem tá se programando, ou até pra quem tá aqui já, mas tá pensando em ser notado em mim? Ninguém é melhor que você, mesmo, pra saber o que você realmente quer. Não passa o público só pensando no risco. Você tem que buscar a sua vocação, e você tem que usar esse talento que você tem dentro de você, pra poder ajudar as pessoas, sabe? Então, quando você escolhe um cliente, você se identifica, às vezes, aquela opção, ela vai te dar mais oportunidades, ou não, no caso, do que você fazer com ele. Você tem que usar cooking, pra poder, a pessoa vai ser chefe de cozinha, pra poder migrar. Mas não tem nada a ver com você, né? Não tem nada a ver, gente. Me falaram isso, faz chefe, faz chefe de cozinha, e eu falei, gente, o que tem a ver com ele, com nada? Então, o primeiro passo é você ter que ver algo que você se identifica, independente do que, assim, do resultado do risco, né? Você tem algo na mão que você, é algo que você vai usar pra sua vida, a educação é pra vida. Segunda coisa, quem tá no Brasil, tá uma situação um pouquinho complicada no momento, infelizmente, né? Ninguém nunca imaginou que fosse... Estender tanto. É, exatamente. E ninguém nunca tem previsão de quanto que vai, que essa situação, ela vai se normalizar. Enquanto isso, o que você pode fazer, você pode começar a estudar inglês, no Brasil mesmo, sabe? Preparar, não deixar pra perder aqui, eu me arrependi um pouco. É, eu também, eu ia falar isso. Eu sempre pensei, ah, eu vou pra Austrália, pra que que eu vou estudar inglês? Né, eu vou estudar inglês aqui, vou ter tempo de estudar inglês aqui, quando eu chegar lá, eu vou ter contato com a língua. Não é bem assim, é, infelizmente, não é bem assim. Muitas vezes a gente chega e só tem contato com o brasileiro, né? Muitas vezes a gente chega e faz trabalho, mas você não precisa se comunicar tanto. Exatamente. Então, às vezes o inglês é um pouquinho mais difícil de você adquirir quando você vem sem base. Então, se puder, pega uma base. É, então. Em 87, o Catiano, antes que eu vim, eu estudei três semestres numa escola muito boa em São Paulo. E depois de sete anos, quando eu vim, eu entrei no mesmo, exatamente no mesmo nível que eu parei, né? E era exatamente o mesmo nível que a escola de disciplina, a disciplina usava. Lá em São Paulo. É, então, era um livro que a escola de disciplina, era o mesmo livro que a escola usava lá em São Paulo. Eu falei, nossa, se eu soubesse, eu teria me dedicado mais lá atrás, sabe? Às vezes a gente não vai dar um nível. E também a estrutura da escola lá em São Paulo, era muito superior à estrutura da escola de disciplina. Então, a gente tem que valorizar o que a gente tem, né? Primeiro, é tentar aprender o máximo que puder. Segundo, a escola tem umas regras para as pessoas que querem migrar. Esses são regras. Infelizmente, né? Assim, não é todo mundo que se adequa a essas regras. Por exemplo, tem com a intimidade, tem a formação. Então, tem que olhar para o fundo, é nesse detalhe, sabe? E não se sentir mal, porque de repente você, ah, poxa, já passei de 45 anos, que é o limite para migrar para cá. De repente, vê outras opções. A Nova Zelândia, eles têm outras opções, tem um limite maior de idade, sabe? Mas me conta uma coisa que você falou uma vez, que você teve uma aluna com 60 anos. Ah, sim. Que teve um visto de estudante. Gente, 60 anos, teve um visto de estudante para a Austrália aprovado. Sim, sim. Para estudar, não tem limite de idade. Mas para migrar, tem. Sim. Mas mesmo para estudante, eu nunca vi uma pessoa com 60 anos pensar em vir estudar. Na verdade, às vezes a pessoa pensa, mas fala, eu estou velho demais. E tudo. E ela ainda conseguiu esse visto, ela conseguiu ajudar nesse mundo. Ela está estudando. Inclusive, ela está vindo para o outro post na sexta-feira. Vamos tentar falar. Vamos tentar falar. Vamos tentar falar com ela para apresentar para vocês uma estudante de 60 anos. Ela vai contar um pouco da história dela. Vai ser muito legal. Realmente, às vezes as pessoas se vitivizam muito. Ah, não, eu vou conseguir. Sabe? E tem caminhos. Tem caminhos, né? Claro. E o conhecimento é uma coisa assim que é para viver. Então a pessoa pode aprender inglês qualquer coisa. Só que tem alguns, 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 né? A Austrália não quer ninguém aqui para ficar com o tempo. Apesar deles, eles precisam. Eles precisam, tá? Mas assim, os critérios do que o estudante não tem que contar que tem razões. Motivos para você lutar, para o seu país de origem. Aquele curso vai ser benefício. Vai ser benefício para a carreira da pessoa, né? Então só com cuidado, assim, põe esses critérios, né? A Austrália também não quer ninguém indo para cá para passar necessidade. Por isso que eles pedem, assim, um suporte financeiro, uma capacidade financeira. É um dinheiro que eles têm que ter para a pessoa. Assim, tem o suporte, mas não necessariamente que a pessoa vai usar. Mas para a pessoa que já está aqui, não precisa mais desse suporte. Às vezes a imigração pega, mas às vezes não. Pode ser que venha pedir, pode ser que não. 95% dos casos eles não pegam. Mas para alguns casos, eles... Depende do case de officer, da pessoa da imigração, sabe? Mas eles podem vir a pedir. Então você dá dica de inglês, né? A gente sempre fala. Mas o quê? Vamos resolver. A formação, ou seja, se a pessoa não terminar uma faculdade, tentar fazer uma faculdade ou um curso técnico, vínculo empregatício, é essa época que o corona está. Eu acho que está um pouquinho complicado, sabe? De repente, a pessoa começar, sei lá, ter um bom risco, sabe, que alguém... Começar a gerar, né? É, sim. Mas os estudos, definitivamente, é o que eu acho que vão ajudar mais, assim, dar um resultado favorável para o curso. É muito importante. Rose, obrigada. Obrigada pela entrevista, por conversar um pouquinho com a gente. Eu vejo realmente você muito dedicado ao seu trabalho, dedicado aos seus alunos. E quero te agradecer. Em nome dos seus alunos. Obrigada. Obrigada. E... Eu sou muito feliz. Boa viagem, de volta para a sua terra. E volte mais vezes para a Gold para falar com a gente. Ah, obrigada, meu amor. Obrigada a todos. Eu vou ter um carinho e... Eu realmente sou muito grata, sabe? Obrigada, eu também. Ela sempre me ajuda. Se inscreve no canal, dá um joinha, né? Faz aí, compartilha. Fala com seus amigos que estão pensando em vir pra cá. Conversa com a Rose, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo. E... Quem tá aqui já, tá precisando de renovação de vinhos, tudo. Pode conversar com ela, que assim... Eu vim aqui de coração, sabe? Ela também é uma pessoa muito humana. E eu acho que esse é o diferencial da Rose. Então, fica com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.